Correiro, seja muito bem-vindo a esse conteúdo. Se você é pai, mãe, tutor, dono, dona, adestrador, adestradora, seja bem-vindo, aproveite esse conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e o seu comentário. Não esquece de compartilhar com quem precisa assistir esse vídeo. Muito prazer, eu sou o Rafa Leixo, sou adestrador e comportamentalista e eu ensino pessoas iguais a você a adestrar e educar os seus cães. Bora pro conteúdo? Quem será que é o preguiçoso da história? Será que é o seu cachorro realmente que tá cansado? Será que é o seu cachorro realmente que não quer passear? Será que é o seu cachorro que realmente tá inventando uma desculpa no meio? Bom, pelo pouco que eu conheço aqui de cães, eu posso te provar, te dizer que isso tudo não é verdade. Que a grande verdade é que quem está fugindo de levar o cachorro passear, né? E aí a gente pode falar, entre aspas, uma certa obrigação, mas uma obrigação com ponto, porque quando vira obrigação, não é de coração. O negócio tem que ser feito de coração, tá? O que fica aqui, uma das maiores dicas que eu posso dar pra uma resolução de qualquer tipo de problema. Gasto de energia. E quanto mais o gasto de energia que o seu cachorro tiver, mais fácil vai ser pra você resolver problemas comportamentais.